A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Me mostra. O que você vê, velho amigo? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Seja meus olhos, Sunin. Tchau. Tchau. Me mostra o que tem adiante. Tchau. 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 Passe os olhos pela terra, meu amigo. Tchau. 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 Seja. Tchau. Corpos de óleo para o fogo. Isso deve bastar. Obrigado. Obrigado. Agora eles podem descansar em casa. Vocês vão descansar mesmo? Você disse que os Draugers, que são sua família, voltariam vingativos. É culpa minha. Eu matei eles. Minha ganância me tirou a sanidade e agora minha família. O meu irmão iria herdar a fortuna do meu pai. Era minha por direito. Eles me chamaram de tolo, de desonrado. Eles estavam certos. Agora a fortuna da família está parada em casa. Não vale de nada se não há com quem dividir. Por favor, eu lhe peço. Me mate para que eu possa implorar pelo perdão deles em Helheim. Homens que não podem interessem algo pior que a morte. Espero que sua família o condene até em Helheim. Não vale de nada. Não vale de nada. vara deным. M parole. Ah... 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 Não. ... ... Vamos lá. 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 E aí Ei, controla essa coisa, idiota! Sua vez. Ela não vai falar comigo. Eivor vai cuidar disso. Vai lá. Você cansou meu amigo Uba aqui, mas eu estou bem acordado. Você podia me dizer onde Borgrat se escondeu para ele descansar feliz? Jamais. Firme com seus segredos, tudo pelo rei que se esconde feito uma ratazana covarde, apavorado demais para proteger sua família e sua gente. Concede? Meu marido faz o que faz pela Mercia. Que escolha ele teria sabendo que pode ser traído até pelos amigos mais próximos? Dê o meu recado para aquele traidor do Tchelwolf. Ele pode vencer esta batalha mundana, mas o diabo venceu a guerra pela alma dele. Tanto faz para mim o que você acha do Tchelwolf. Mas ele será rei? É só uma questão de quando. Burkred é rei. Eleito pelo Ethan e ungido por Deus. Milady, eu sei reconhecer o lado que está perdendo. E você está nele. Nós tomamos Repton e Tamworth. Agora Tempbral e Leicester. A cada vitória, sua esperança por paz se esvai. Mas Burkred tem o que vocês não têm. A lealdade do povo. Homens bons. Homens leais. Quem? Os Thans e o Cheor da Mercia? Não, não. Só o Lelfrid ainda é leal. E ele também vai cair. Sim, o bom Lelfrid. Morrerá defendendo seu rei. E na vitória ou na derrota, vai mandar uma centena dos seus para o inferno. Eivor? Vossa Senhoria? Me ignorem. Venha apenas contar meus espólios. Meu Deus! Saia, Aivor. Agora. Está bem, está bem. Mas se quiser ficar, cuidado com o cheiro quando eles terminarem. Meu Deus! Me tire deste lugar. Por favor. Fale agora e preparamos um banho quente para você. Você? Você está me pedindo para trair meu marido. Como eu posso fazer isso? Se não fizer isso, você vai trair inúmeros outros. Nas lendas, vocês serão lembrados como o rei e a rainha que abandonaram. o seu reino em sua hora mais sombria. Mas haverá paz. Esta é a promessa do Chewulf e ela será honrada. Você tem a minha palavra. O passarinho da gaiola cantou? Burgred está escondido na antiga cripta ao sul, onde os rios Aune e Ero se encontram. Uma cripta? Me diga que isso não é um sinal dos deuses. É longe para transportar um rei. Vocês três precisam abrir um caminho para Tamworth. Onde podemos nos encontrar? Traga ele até a ponte em Venonis. O caminho é em linha reta. Lá a gente lida com qualquer problema. Quantas vezes mais eu vou ter que cortar os seus espetáculos, Ivar? Espetáculo? Sou só eu. Pega em tudo!